Música 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 Por aí vai É Música 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 francês, João Bé, criou a música dele. Jérgio Morne, Maria, por causa do que ela apaixonava, malandra, francês, que ajudou a fazer a melodia e a letra. E o Chico Gato, supostamente, que era um Chico que trabalhava, o Gustavo, era maqueno, mas aquele que fazia um preguiçoso, beberrão, e aquele lá, malandro, vamos botar o Chico, Chico. Digo porquê gato? É que quando as farinhas foram apertadas, ele chegava de madrugada feio, aí ia pro gato nas floresta de Suma, as floresta de Suma, aí Suma, este gato da peste, um plaguinho de gato, mas Chico Gato, mas nem todo mundo tinha esse tipo de gato. Chico Gato, era ali lá na casa dele, o Chico Gato que roubava a vida, mas era só Chico. Ele lá veio malandro, confortava o Chico Gato com o herói, um vaqueiro, era namorado, agora só que a história é lenta, no ponto final. E aquela igreja, aquela igreja, não se sabe a construção dela, não tem alguém como, nem padre Francisco, nem ninguém. porque, se investiga, que na época dos tropeiros, tropeiros, era o que hoje é um comerciante rio, tanto em meio e não sei quem era. Antigamente eles andavam a cavalo, com aqueles baú cheios de mercadorias, vendendo. e eles tentavam uma mania, de por onde passar, deixar a marca deles, alcançar alguma graça, entendeu o que aconteceu? Aí eles, peguiam igrejas, cabelas, ali foi a vida por algum mascar, algum tropeiro, não foi nada, religiosidade, ali foi alguma promessa para, de alguém que, tropeiros, ali dessa maneira, fazem cabelas, por onde eles passam. O que você achou do nosso museu de animal? Eu achei muito legal, muito interessante, porque tem peças que, ainda minha avó, o meu avô, meus vídeos, ainda tem na casa deles, achei muito interessante mesmo. E você acha que isso é importante para a nossa cidade? Com certeza, muito importante. O que você mais gostou aqui? O que eu mais gostei, foi a sanguinha que tem 200 e poucos anos, e a máquina que gostou. Ok, obrigado viu? Obrigada. E aí Ana, o que achou do nosso museu? É muito interessante, dá para saber mais sobre a história da cidade. É. O que você mais gostou? Eu acho que, do quarto que mostra coisas antigas, da chave, da máquina de freio mesmo, e do piano, muito interessante. Você já tinha vindo aqui outras vezes? Não. Não? E você recomenda as pessoas a... É muito interessante, dá para saber bem mais da cidade, ver coisas antigas, para saber como funcionam as coisas. Ok, obrigado viu? E você? É... 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 João Breno. E aí João, primeira vez aqui? Primeira vez. Caixando. Estou achando legal, muito bonito. Você acha importante uma cidade ter um museu mesmo? Achei, é isso mesmo. Muito importante. Deveriam quase todas as cidades ter, né? Eu acho que muitas ainda não tem. É verdade. Valeu João. É... 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 Cantinho de água, umas pessoas antigamente deravam água, cantas de boi, que era dos carros de boi que transportavam rapadura, que era o único transporte que tinha, que era carro de boi. E a Mansão Sá, Flávio, quem me lembrou, entendeu, professora? Foi alguém, me lembrou com uma saudade, que eu viajei. Alguém da Espadoada veio dizer, João, você precisava ver o amanhecer da Espadoada, a fabricação em Beijing, as pessoas acordando para fazer a sua comida, que hoje vocês têm tudo na mãozinha. Antigamente, tinha que acordar para fazer. Para fazer, né? O café, o beiju, o pão, os engenhos trabalhando. Aí, elas diziam, o cheiro da cana, o cheiro das rapaduras, eu digo, aí devia ser uma coisa fantástica. Que pena. É realmente romântico, né? É. Uma coisa assim. Vocês vão ver. As coisas que fazem as famílias eram iguais. Vocês vão ver. Obrigado pela visita. Obrigada. Obrigada. Aplausos. Aplausos. Amanhã eu volto com outra turma. Só vou lhe dar. Quer dizer a vocês. Aí já vai. Boa tarde. Tem uma de manhã. Tem uma de manhã. Boa tarde. 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 Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. . Valeu. Obrigado aí vocês. Obrigado professora. Dando um salve. Salve. Obrigado a vocês, viu Obrigado e volte sempre Valeu sua ideia, valeu Tchau professora Márcia Tchau